Seguimos toda a via no Hodesh Cheshwan. Acabou de acontecer um Nesgadol Hayapo. Um desses meninos que vem nesses passeios de escola. Acaba de cair. Olha lá. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Vocês estão vendo lá? Tem um pessoal. Deixa eu ver se vocês acompanham. Tem um pessoal. Tem um homem sentado ali. O menino caiu. E mais um pouquinho depois já caiu no precipício. Olha o precipício. Era Tisrael. Imagina o Nes, o Malar que salvou esse menino. Hodesh Cheshwan. Não, Hodesh Kislev. Hodesh Kislev. De milagres. Milagres. É verdade. Baruch Hashem. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. Milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres. O Gatosh Baruch Hu dá todo dia pra gente milagres.